O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Aquazia é gastrogel, aquazia é gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem gripe. Ei, não leva agasalho, vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Amigos do esporte, um grande abraço pra você. Uma excelente segunda-feira. Hoje estamos iniciando mais um programa W Sports News pra você. Um programa cheio de informações. Um programa com credibilidade. Um programa que está fazendo o rádio dos velhos tempos. O rádio sem preguiça de entrevistar. O rádio que vai atrás da notícia. A televisão que busca direto na fonte. É exatamente isso o empenho. E quando definitivamente a gente volta pra W Sports, pra estar somente na W Sports. Hoje eu não estou em nenhum outro lugar me dedicando somente ao programa de televisão, ao nosso portal e agora a rádio W Sports. A gente, a primeira coisa que quando eu tomei essa decisão de voltar pro nosso negócio foi de fazer uma televisão e fazer um rádio como nos velhos tempos. Buscar a notícia direto na fonte, com credibilidade. Fazer perguntas sem censuras, pra que o nosso convidado possa responder. E nessa série de entrevistas que estamos fazendo, assuntos relacionados ao Botafogo Futebol Clube, o nosso único objetivo é aparar arestas, é diminuir as dúvidas e assim, com a certeza de que a gente pode chegar a um denominador comum, com a certeza de que a gente pode chegar a algo bastante interessante ou pelo menos bem próximo de algo que seja positivo pro Botafogo. Afinal de contas, tudo que um time de futebol sonha, o Botafogo está vivendo. Um time de futebol sonha em estar na primeira divisão do futebol de São Paulo? Um time de futebol sonha em estar na série B do Campeonato Brasileiro? Um time de futebol sonha em ter um investidor? Um time de futebol sonha em ter uma grande torcida e o Botafogo tem? A gente tem todos os ingredientes pra ser feliz no Botafogo numa trajetória buscando uma série A e buscando uma Copa do Brasil. E aí a gente esbarra em todos esses ingredientes que temos pra ter um Botafogo feliz, num sistema às vezes político, agressivo, etc e tal. Então a série de entrevistas que o W Sports News está fazendo pelo Facebook, na televisão e agora no rádio, você pode nos ouvir pelo rádio.wsports.com.br ou então no Radiosnet, radios.com.br e agora a nova plataforma cxradio.com.br e em breve estaremos em mais oito plataformas de rádios no Brasil inteiro. Então a ideia é essa, é esclarecer o torcedor do Botafogo, é trazer uma mensagem de otimismo, é dirimir dúvidas, é esclarecer aquilo que até hoje não foi esclarecido. Nós já ouvimos aqui o Adalberto Batista, já ouvimos aqui Oswaldo Festucci, aliás a série de entrevistas começa com Oswaldo Festucci, nós também já ouvimos aqui o Adalberto Grifo, que é advogado constituído do Botafogo Futebol Clube, ouvimos aqui o René Abade, ex-presidente do Conselho, ouvimos o doutor Vinícius Fonseca, ouvimos o Daniel Pita Marques e hoje o programa recebe o ex-presidente do Botafogo Futebol Clube, o Gerson Engrácia Garcia, que foi convidado por nós, não é? Nós já vínhamos convidando o Gerson há algum tempo, ele disse agora não é a hora, calma, vou me esperar e aí felizmente deu certo, o Gerson está aqui. Gerson, um ótimo dia, muito obrigado por você estar conosco aqui, é uma grande alegria tê-lo para dirimir todas as dúvidas. E eu quero, antes de pegar o bom dia dele, ele acabou de dizer o seguinte, aqui, faça todas as perguntas. E aí eu falei para ele aqui em off, ó, eu vou ter que te fazer aquela, ele falou, nem me fala, fale direto no ar, eu não quero saber o que você vai me perguntar antes do programa, eu quero que você me pergunte no programa, só para ter uma ideia da transparência que este programa terá na sua entrevista. Gerson, um grande abraço a você, muito obrigado por estar conosco aqui, é um prazer tê-lo com a gente. Obrigado, Gerson. Obrigado, Rocha, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para a nossa coletividade, né? Você e a sua equipe estão de parabéns, né? Você sempre na vanguarda, né? Eu me lembro, assim, isso é tão antigo, a entrevista do Griff, o Griff só é mais velho do que eu, cronologicamente, né? Mas só para lembrar um fato, quando nós subimos, né, em 96, para a série, da série C, né? Com o Laerte, que era o presidente, né? O Rochaim era quem fazia, era o repórter que cobria pela clube, se não me engano. Pela 79. Pela 79, né? E ele fez um negócio de computador, estava na moda, ele fez um papelzinho para vender com as escalações e tal, sempre inovando, assim, no marketing, para levantar um dinheiro para vender lá para todo mundo, né? Então, ele sempre está, assim, na vanguarda de fazer e a gente convive aí há tanto tempo, né? Sempre teve uma relação profissional, relação de respeito mútuo, né? Então, fica aí o meu bom dia, em especial, a nossa coletividade. Pois é, e você pode participar, né? Eu vou estar aqui com o celular ligado, a nossa equipe de produção também, temos três celulares para atender as perguntas e a gente vai ter a presença dos nossos companheiros do dia a dia, que não poderiam ficar fora de uma entrevista como essa. Bom dia, João Vitor Cristóvão. Fala, Rocha. Um grande abraço para você, um abraço para o Gerson, o nosso convidado aqui hoje, né? Um abraço para você também que está nos assistindo. E como o Rocha comentou, já falou para vocês, mande a sua pergunta aqui no nosso Facebook, na nossa live, que está aí na sua tela, para a gente passar para ela para o Gerson também. Nós vamos selecionar aqui na medida do possível, conforme as perguntas forem chegando, a gente vai anotar e vai passar, sim, para o Gerson para esclarecer tudo. Como o Rocha disse, o Gerson não quer deixar dúvidas, não quer deixar nada aqui nessa entrevista. Se me permite, Rocha, vou emendar aqui a nossa primeira pergunta para o entrevistado. Gerson, eu queria saber primeiro como é que foi... Era só a apresentação, calma, deixa eu apresentar o Morales. Já estou ansioso para poder passar a pergunta para o Gerson, Rocha, que é isso? É só a apresentação, mas você quer perguntar? Deixa eu perguntar, é uma pergunta leve, rapidinho. A gente pode falar, o Gerson, ele foi doar sangue? Ah, é a ver, eu estou brincando. Pode falar, pode falar. Foi doar sangue? Eu passei mal um pouquinho, Gerson, deu muito sangue, acabou saindo muito sangue de mim e caiu. Eu sinto mal, não me enche. Não, mas eu quero tirar dela, a gente está fazendo uma brincadeira, desde que ele chegou aqui, né, que ele tremeu, mas não vamos ficar com o fato dele ter tremido, vamos ficar com o excelente gesto dele doar sangue e está precisando muito, né? Bom, vamos lá, você é o nosso ursinho carinhoso aqui, como todo mundo diz, inicia a sua pergunta, por favor. Eu só queria saber, Gerson, como é que foi essa reunião, a última reunião nessa sexta-feira com a federação, né? Você apresentou o Botafogo para falar do futebol, como é que está programada essa volta, se você acredita que no mês que vem já volta o Campeonato Paulista? Posso já responder? Pode, por favor. Tá bom, eu queria começar de outra forma, fazer um histórico aqui, mas vão à resposta. A gente não pode desagradar adolescente, que na nossa época, os adolescentes hoje você desagrada, eles ficam com trauma, então você entendeu. Bom, nós teremos uma reunião amanhã, né, a continuação da videoconferência dos clubes da Série A1, seria amanhã às 11 horas, ela foi mudada para quarta-feira às 15 horas. Nós estamos aguardando, hoje à noite tem uma reunião dos médicos da Série A1, que vão tirar o protocolo para a volta aos treinamentos. Enquanto isso, aguarda-se uma posição do governo do estado sobre essa viabilidade. Primeiro, de volta aos treinos, e segundo, já tem pronto o protocolo para as partidas, né? Nós estamos acompanhando diuturnamente, estamos em cima dessas questões, eu, o Adalberto, o grupo, os atletas estão sendo monitorados, estão sendo orientados, tomamos todas as preocupações, afinal de contas, o nosso negócio é Botafogo e futebol, né? Então, temos que tratar do futebol, e a gente não parou de tratar do futebol. Nós sabemos a dificuldade que nós estamos, nós vamos lutar até o fim, para que o Botafogo permaneça na Série A1 e faça uma grande campanha na Série B. Vai subir? Não sei, vamos ver. O objetivo é sempre montar equipes competitivas. Tá bom, eu vou, daqui a pouco nós vamos pegar o ok do Luiz César Morales, que já está chegando ali, a gente só está apresentando a equipe toda, e olha, você já pode ouvir esse programa pela Rádio W Sports, está aí na tela para você, w.radio.wsports.com, cobertura dos jogos do Botafogo, do comercial, programa de rádio que vai começar à tarde, pelo rádio.wsports.com.br ou pelo Radiosnet, que hoje é radios.com.br, e também pela cxradio.com, mais uma plataforma de rádio. Se você não pode ver o Facebook, está dirigindo, está indo para São Paulo, você vai no Bluetooth do carro, no radio.wsports.com.br, radio.wsports.com.br, ou se você tem o aplicativo Radiosnet, é só colocar na busca W Sports, tudo junto, que você já tem excelente som para você. Luiz César Morales, um grande abraço para você, bom dia, Luiz César Morales. E aí Rocha, tudo bem? Um forte abraço a você, nossos amigos telespectadores, canal 9RP, um forte abraço. Pessoal das redes sociais aí, estamos juntos. Agradecer ao Jarsinho, mais um componente aí da Botafogo, um conjunto, né? Na minha opinião, né? Botafogo, Futebol Clube SEA, a mesma coisa. Então, está aí o Jarsinho. E obrigado por ter vindo aqui, né? Aceitando esse convite, Jarsinho, e a gente vai estar realmente fazendo as perguntas, tanto nós, como os torcedores do Botafogo, que iriam estar fazendo para você. E o Rocha, você quer que eu continue? Rocha, a pergunta, você continua aí? Você faz a pergunta? Justo, porque o João Vítor fez a pergunta dele, faça você também. Vamos atrapalhar o Rocha, o raciocínio. Jarsinho, a gente, o Adalberto veio aqui há umas três semanas atrás, né? Esclareceu bastante coisas e, mesmo assim, alguns torcedores ainda justificando, criticando, né? Algumas respostas do próprio Adalberto Batista. O que que você comentasse, assim, um sentimento seu, Gerson? Por que chegou a tudo isso até agora, né? O Botafogo, eu sempre falo aqui nos meus comentários, o Botafogo de anteriormente, a gente demorava para descobrir as coisas, tinha que investigar muito para descobrir as coisas, tanto de contratações de jogadores, até mesmo o lado político do Botafogo. E hoje não, hoje está todo mundo sabendo, está todo mundo divulgando. Eu que você falasse um pouquinho mais dessas notícias, dessa parceria e o seu sentimento em relação a isso, Jorge. Bom, uma oportunidade que o João Vitor não me deu, então eu vou emendar agora. Eu acho que tudo remonta às eleições de 2015, em que nós conseguimos sair vitoriosos naquela disputa e, modéstia à parte, acho que fizemos uma gestão diferente e exitosa dentro do Botafogo. Não só eu, mas uma grande equipe que me acompanhava, né? É preciso saber a forma que pegamos. Nós tínhamos até a folha de pagamento do Campeonato Paulista para fazer. O Botafogo só jogava copinha, montava-se time, disputava a série A1, gastava-se todo o dinheiro e depois, no segundo semestre, montava um time de moleque e jogava copinha com uma folha ridícula, né? E foi assim, ano após ano. Nós assumimos uma dificuldade muito grande, tivemos que reinventar o Botafogo, fazer a sua representatividade na Federação Paulista. O primeiro ato que nós fizemos foi separar o Botafogo Futebol Clube do Botafogo Social, do... 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 como é que chama? Do... do... não, do Conselho não, do... vou fugir o nome aqui, Botafogo... Botafogo... do Instituto... separar o Botafogo do Instituto. Separar de que forma? Separar fisicamente e separar juridicamente a conta do Botafogo FC movimentado pelo Botafogo FC, a conta do Botafogo Instituto movimentado pelo Botafogo. O Augusto, e aqui vai uma justiça a ele, quando assumiu o Instituto, já estava em situação calamitosa. Crítica. Crítica. Então, o que seria uma benécia passou a ser um custo para nós. Cansamos de pagar a conta de luz lá, do Instituto, para não... 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 não cotar. Não recebemos um centavo de ajuda pra... pra... pra montagem da... 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 do time que foi campeão da Série D. Quer dizer, foi mais um encargo, né? É... esse... esse Instituto agora, né? Quando entramos com... que fomos o primeiro clube do Brasil, do Estado de São Paulo, a fazer o ato trabalhista, foi o Botafogo. É... nós fizemos isso, conseguimos fazer o parcelamento da... dos... dos... dos nossos débitos trabalhistas, inclusive do Instituto, dos funcionários do Instituto, que foram demitidos procurando seus direitos. É... e quando entramos, isso representava seis milhões de reais do todo. Tem uma ação coletiva? Sim... ou isso é... isso não existiu? Não... 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 o que existiu é o seguinte... é... com as dificuldades que eles tiveram, mandaram os funcionários embora pra procurar os seus direitos. Quando nós, Botafogo, entramos com o pedido de ato... do ato trabalhista, o Instituto foi considerado pelo... pela Justiça do Trabalho como do mesmo Grupo Econômico. Então, todo o passivo trabalhista do Instituto passou a ser do Botafogo FC. E isso, em... e na época, valor de face, né? Valor das ações eram seis milhões de reais do total de dez e pouco que foi que nós... que nós entramos, né? Então, feito isso, montamos o... o time da Série D, conseguimos... conseguimos subir e ser campeão. É o único título nacional que tem na história do Botafogo. É... já de cara, no Campeonato Paulista, o próximo, caiu seis equipes. Com toda dificuldade, conseguimos ficar... permanecer na Série A1. Disputamos a Série C pelo primeiro ano... batemos na trave... por um gol, né? Thiago Marques perdeu aquele gol lá em... A Série A2 também foi horrorosa, né? É... aquela falha. Bom, enfim, faltou... faltou um gol, faltou um momento pra que a gente subisse naquela... naquela época, né? Disputamos pelo primeiro ano, depois de um longo tempo, a Série C. Voltamos. 2017, tivemos... é... 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 vários problemas, não... classificamos, mas disputamos, fizemos um belo Campeonato Paulista, ficamos em... sexto ou sétimo lugar, uma bela... uma bela campanha, montamos com o Moacir Júnior, um... 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 uma bela equipe. No... segundo semestre, por falta de recursos, tivemos que... é... é... reinventar, né? Se antecipava recursos na... na... na Federação Paulista pra trocar o time... pra 18, já tivemos problemas. Aí que começa a nossa... a nossa parceria. A... a busca de um... de um investidor. A busca... é... é... aliás, quem... não fui eu que trouxe o Adalberto. O Adalberto já contou a história, que ele abriu a janela, ficou maravilhado com o estado de Santa Cruz, procurou... via Raí e coisas, e chegou pra conversar com a gente. E nós demos... sequência toda... a toda... essa... trajetória, né? Quatro pessoas. Fizemos tudo... tudo... a quatro mãos. Eu, Luiz Pereira, doutor Miguel e Rogério Bariza. participamos de... inúmeras reuniões com o Adalberto. Em Ribeirão e em São Paulo... é... pra tratar do modelo de negócio. Isso aí foi no ano que o Botafogo subiu pra Série B do Brasileiro? Isso foi no ano que o Botafogo subiu pra... pra Série B. Já esteve... se não tivesse... ajuda... É isso que eu ia dizer. Ajuda... O que o Adalberto... o que o Adalberto... o que o Adalberto fez nessa campanha da Série C do Brasileiro, mesmo não tendo um contato assinado? O que que você falasse um pouquinho pro torcedor? Ele deu... ele... ele... além de nos ajudar, né? Com a experiência que ele tem no futebol... ele, o Gustavo... né? A gente estava à frente, né? Nós estávamos mais à frente na... 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 na montagem... montagem do tipo... eles estavam chegando... mas... o Adalberto deu todo o suporte... jurídico... e financeiro... pra que a gente pudesse... alcançar o objetivo, né? Assim... gente... futebol se faz com dinheiro. Não fala outra coisa? Você pode falar qual foi o bicho? Não, só o bicho. Não, só o bicho. Pera aí, morado. Pera aí, morado. Pera aí. Eu não consigo aqui, vai. O que foi o bicho da Série C? O bicho da Série C foi 400 mil reais. Dividido... pelo... o que que... o que que aconteceu... durante o ano de... 2018? A cada... Série C... Disfrutamos a Série C em 2016... antecipava dinheiro na federação. 2017... já ficou mais... mais difícil. Eu tinha que inventar a moda. Ó, vai fazer 50 anos. Então, pô... o primeiro jogo... do Estado de Santa Cruz contra o Palmeiras. Por quê? Não era pra... pra arrumar dinheiro e já fazer a Folha de Janeiro. A dificuldade era muito grande. Nós tínhamos que ter uma boa campanha... pra jogar contra dois grandes. Então, juntava-se esse dinheiro... com o que sobrou... da cota do Campeonato Paulista... e disputava. Chegava no segundo semestre... a gente tava sem recursos... porque a Série C não dava um centavo... pra... pra... é... de crédito. Então... no Paulista de 2018... que nós fizemos também uma grande campanha... fomos eliminados pelo Santos... na Vila Belmiro... na disputa por pênaltis. Né... empatamos aqui... empatamos lá... aliás... podíamos até... ter ganho aquele jogo lá... se batesse os pênaltis com mais profissionalismo... acho que a gente não fosse... rebolando essas coisas... nós... poderíamos ter... seguido... é... é... seguido em frente. já desde o Campeonato Paulista... o Adalberto conseguiu a Iro... de patrocinador... pra gente... adiantou alguns recursos... é... e... e fizemos... a... a... a montagem... é... jurídica... né... é... as questões... da montagem da SA... demandou um tempo muito grande... entre as conversações... nós tivemos... pra chegar no modelo de negócio... qual era o modelo de negócio? olha... nós precisamos investir no futebol... nós precisamos ter receitas... que permitam... o Botafogo sobreviver... não adianta a gente pegar todo o dinheiro... e... gastar no custeio... com o time de futebol... se isso ocorresse... logo nós voltaríamos no modelo anterior... então foi feito... tudo... tudo... contratado uma empresa... pra fazer a valorização... do... ah... mas o Botafogo... o cara pagou só 8 milhões... é o que valia na época... foi contratado uma empresa... que fez a avaliação... da marca Botafogo... da... é... dos... do que a gente conseguiria... sem entrar... o patrimônio... o patrimônio do... patrimônio do Botafogo... como não entrou... né... o modelo... o modelo que nós chegamos... foi... foi esse... a gente teve um investimento... no futebol... que foi feito... na... na... na série C... senão a gente não teria cheio... teria muita dificuldade... de chegar... porque... não teríamos dinheiro... para poder... para poder cumprir... tudo aquilo que nós... cumprimos... um... 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 uma... um... uma das questões que... que levou ao nosso acesso... foi manter o pagamento... um dia... ter... mandar os três jogadores... embora... quando eles... estavam na farra... lá em Erechim... e ter cumprido com tudo que foi combinado com os atletas. Isso foi feito, nos deu essa credibilidade toda para subir. Qual era o modelo de negócio? O modelo de negócio foi o que foi estabelecido entre as partes. Chegou-se na redação, foi feito o MOU, que é o documento base, foi feito, eu até acho, do uso de superfície, que eu assinei sozinho. Não, eu não assinei nenhum documento sozinho. Nós vamos chegar nessa parte. Eu assinei. E o documento, ele foi assinado por mim, como representante do Botafogo FC e como presidente da SA, estatutariamente. Eu e o Samuel, que era o diretor financeiro, assinamos. Eu, para assinar aquele documento, combinei com o Luiz Pereira e com o Rogério Bariza, que eles assinariam como testemunha, para referendar que eu não fiz aquilo sozinho. Existiu uma discussão sobre o modelo do contrato. O modelo do contrato. Eu, o Luiz Pereira e o Rogério Bariza, tínhamos concordado com o modelo que estabelecia prazos 99 anos, por mais 99 anos, o modelo de negócio. O doutor Miguel pediu para conversar com o Adalberto, para tentar mudar com ele algumas cláusulas. Essa conversa não prosperou, o que, aliás, dificultou. Houve um problema pessoal entre os dois, que levou com que nós ficássemos com aquele modelo, aquele modelo, que foi, primeiro, referendado no Conselho de Administração do Botafogo, assinado, assinado por todos os membros representantes do Botafogo. Dos quatro, três concordaram. Quem concordou? O Armando, que era o independente, o Rogério Bariza e o Luiz Pereira. Quem, só um minutinho, Rocha, quem votou contra foi o Miguel Mauardi. Mas assinou a ata, participou do ato. Aquele ato foi feito e estava tão correto, estava tão correto, que o contrato de uso do solo foi registrado em cartório. Pelo que eu saiba, o cartório não sai, assinando documentos sem ler, ou fazendo as coisas que não seguiram os trâmites. Eu tinha, nós entramos, nós levamos para o Conselho e foi aprovado, foi aprovado para que, no nosso entender, do nosso entender, nós tínhamos autorização para negociar e formular o contrato de uso do solo, uso de superfície, o que foi feito com o estádio. Então, isso, esse é a grande embate jurídico. Já tentaram duas medidas cautelares e não conseguiram. Nós achamos, e a brilhante defesa do doutor Adalberto Grifo, que mostra lá toda a lisura do procedimento que foi feito. E volto a dizer, ele foi aprovado no Conselho de Administração pelos membros do Botafogo e, mais do que isso, ele foi registrado em cartório. O cartório pediu o Estatuto do Botafogo, pediu as atas do Conselho e foi tudo entregue e registrado em cartório, o documento. A minha, a minha, a minha, os meninos começaram falando de futebol e a minha parte é exatamente falar sobre Botafogo FC e Botafogo SA. Não é? O Jersinho, tem água com gás também, tem suco, você fica à vontade aí. Você, é verdade isso. Você prefere água com gás ou sem gás? Sem gás. Tá bom, já está servido aqui. A ideia é esclarecer o máximo, a gente trata todos os convidados aqui muito bem nos estúdios. E eu quero começar a minha pergunta exatamente pelo contestado uso de solo. Então, vamos lá. Porque assim, gente, nesta série de entrevistas que a gente está fazendo, a gente descobriu muito o que é mito e o que é verdade. Por exemplo, e eu não estou aqui nem para ficar do lado do Botafogo SA, nem do Botafogo FC, nem do grupo sempre Botafogo. O que eu quero é que as partes se sentem e que, pelo amor de Deus, vou repetir. Todo time sonha em estar na primeira divisão. Todo time sonha em estar na série B do Campeonato Brasileiro. Todo time sonha em ter uma torcida do tamanho que o Botafogo tem. Todo time sonha em ter um investidor. Agora que tem tudo isso, a gente não consegue se acertar. Então, o objetivo do programa W Sports News é esclarecer a verdade. E eu vou citar aqui um exemplo. Durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu fiz muitas críticas ao Adalberto Batista por que o Adalberto não ia no Conselho. Adalberto Batista, por que você não vai no Conselho do Botafogo? O órgão do Conselho é soberano. Eu não entendo, Adalberto Batista, por que você não vai no Conselho? Fiz aqui vários discursos a respeito disso. Até que descubro que o Adalberto Batista sempre quis ir no Conselho Deliberativo do Botafogo, mas que o próprio Conselho não queria que o Adalberto fosse. E eu passei aqui seis meses, Adalberto, a sua obrigação é ir lá no Conselho, você precisa ser perguntado pelo Conselho do Botafogo. Aí descubro que o Conselho Deliberativo do Botafogo não queria que o Adalberto fosse. Então a ideia, tanto que agora tem o presidente do Conselho dentro do Conselho Deliberativo do Botafogo, dentro do Conselho de Administração. Então a ideia é a gente saber o que é mito e o que é verdade nessa história. que cada hora chega uma informação, cada um, você fica aí, o torcedor, o torcedor que é o último a saber, fica desesperado, né? Se vai ter time, se não vai ter time, se vai cair, se não vai cair, por que que não investiu no Campeonato Paulista, há quem diga que foi pela briga, aí vem outro, não, foi o orçamento pequeno. Então a gente só quer aqui na W Sports esclarecer a verdade. O uso de solo. Bom, a informação é que o Conselho Deliberativo deu sim aval para o uso de solo. Ou seja, ok, que é isso que você está dizendo, foi registrado. Mas que o Conselho Deliberativo disse, olha, nós estamos dando a concessão do uso de solo, mas nós queremos saber tudo o que irá ser construído lá. E depois que foi recebido e dado o uso de solo, ninguém mais explicou nada ao Conselho Deliberativo. O que há de verdade nisso? É verdade que a construção tinha que passar, seja de uma coisa pequena, ou seja de uma obra faraônica como é aquela, o Conselho precisava saber. O que ficou acordado pós assinatura do uso de solo? Então, essa é a discussão. Nós entendemos, né, e os nossos advogados, quando foi convocado a reunião do Conselho, tem a ata, tem o edital de convocação e mais a ata. Está escrito lá, para o nosso entender, nós tínhamos totais condições de fazer o que fizemos. Nós, quando eu digo, serão as quatro pessoas que estavam envolvidas naquele processo. Então, agora faz uma obra daquele porte, vendo tudo estar sendo feito, e não se tomou nenhuma providência, se a gente estava lá, ficamos seis meses, só aprovando o projeto, e vai para cá, e vai para lá, está fazendo coisas das nossas cabeças, no estádio daquele tamanho, e ninguém passava lá e olhava e falava, o presidente do conselho falava assim, não, isso não pode, vou marcar uma reunião, vou chamar a polícia, se a gente estivesse fazendo algo que não tivesse sido autorizado. No nosso entender, nós temos, tinha o quórum de 75%, tivemos reunião que comprovam isso. Agora, isso está lá na justiça, justiça, a justiça quem vai dizer? Tentaram, Rocha, eu fui vítima deste processo de eleição, até me expulsar do conselho. Fizeram, o Daniel Pita Marques, que é o presidente do conselho da administração, conselho de ética, estatutariamente, deveria haver um parecer do conselho de ética, para que o conselho deliberativo julgasse. Não, foi feita uma carta de sentença. Claro, infelizmente, tive que ir até a justiça para poder barrar um absurdo desse. E, ao contrário deles, eu consegui tutela antecipada, que vincula a essa pseudo expulsão, ao julgamento da ação. que era justo. Tem um negócio da justiça, que pedem para que eu não podia ter feito o que eu fiz. Aí, você vai me expulsar, expulsar alguém, antes daquilo ser julgado? A raiva é tanto, o ódio é imenso, esse ciúme de homem, que é uma coisa abominável, leva a situações como essa. Então, assim, para perguntar, eu sou, eu, tranquilo naquilo que eu fiz, eu tirei o Botafogo, eu e o meu grupo, tínhamos o Botafogo da Copinha, e levamos a série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo hoje está entre as 30 maiores equipes do país. Fizemos o ato trabalhista, o primeiro do estado de São Paulo, que com todas as dificuldades está sendo paga, até vai aqui, nós estamos, nós, botafoguenses, estamos sendo liderados pelo Oswaldo Festucci, que, coitado, está tendo, assim, ouvidos de mercador para tentar, de toda forma, buscar um consenso, buscar uma ajuda, né? Que, assim, os botafoguenses, que, de certa forma, participaram e sabem da dificuldade, você vê o Virgílio, o Virgílio, desde o ano passado, tenta construir um acordo. Ele esteve lá em São Paulo, a pedido do ex-presidente Dimitri, ele, o Filipine e o Alexandre, estiveram autorizados pelo Dimitri a buscar o consenso com o Adalberto. Foi feita uma minuta desse acordo. Essa minuta ia ser votada no Conselho do Botafogo, dia 27. houve a renúncia do Dimitri, no mesmo, no mesmo... Opa, a câmera do Gersinho caiu aqui, só um pouquinho. Esse azul que você deu aí, a câmera do Gersinho caiu. Só voltando, só um pouquinho, então? Só voltar a sua câmera, peraí que eles vão reconectar. Olha, eu tenho pelo menos mais 20 perguntas, eu, Wilson Rocha, para o presidente Gerson. nós temos a nossa equipe e nós temos, já já, nós vamos passar para o torcedor, né? Então, nós vamos passar para o torcedor. Fique tranquilo, o programa não terá só uma hora. Pode ficar aí, nós vamos ficar aqui até acabar. Deu uma hora e meia, uma hora e quarenta. O programa não vai acabar, dividimos o programa entre hoje e amanhã, mas o programa é ao vivo. Não tem cortes, não tem edição, não tem nada. É que, ao vivo, nós estamos com uma audiência espetacular. Bom, aí você estava falando do... Eu só quero voltar ao uso de solo. Aí tem o uso de solo. Era, ficou prometido para o conselho de que tudo que fosse construído lá seria falado para o conselho? Eu também acho que o conselho passou um tempo inteiro vendo o tamanho daquela obra e não questionou, não é possível, né? Que alguém vai na sua casa, construa uma obra e você fala, o que é isso? Isso está autorizado, autorizado, não está? Não, não está. Então, nós vamos embargar a obra. E o conselho tem culpa nisso. Mas ficou prometido alguma coisa de que o uso de solo, tudo que for construído lá, o conselho vai ficar sabendo, vai ser uma arena, etc. E, ao mesmo tempo, na carta de intenção do negócio, não havia arena. Havia o investimento no futebol de levar o Botafogo para ficar entre as 30 melhores equipes. Mas não constava a arena no negócio ou constava na carta de intenção na primeira. No MOU tinha a questão financeira, a questão de gerar renda para o Botafogo para poder fazer. O que leva a arena? Leva a arena, que é um outro documento que chama acordo de investimento, assinado entre o ATREX, a empresa do Adalberto, e o Botafogo SA. Aliás, documento também levado ao Conselho de Administração, onde os membros do Botafogo votaram a favor, assinaram a ata, registrado com cópia em cartório, o doutor Miguel contrário, mas participou do ato. Pediu para constar em ata, constou em ata, que era contrário, mas aquilo aconteceu. O que é assim, não dá para parar o avião, todo mundo descer para consultar o curso. O negócio foi aprovado. O negócio foi aprovado no Conselho. As outras questões faziam parte de decisões dos membros eleitos pelo Conselho como representantes da SA. O Conselho do Botafogo, a ideia, quando se fala em SA, a questão é gerida profissionalmente. Você tem os membros do Conselho de Administração que prestam conta, que prestam conta a SA, que fazem as decisões da SA. O Botafogo tem lá seus representantes. Então, não tem o Botafogo, instituição, ele só referenda os quatro membros, escolhe, e aqueles que vão gerir. Então, não tem que a SA ir lá no Conselho postar conta, falar com o jogador que está acontecendo, não. Você tem o Conselho Fiscal da SA, indicado os membros pelo Botafogo também. O Botafogo tem maioria no Conselho Fiscal e tem maioria no Conselho de Administração. Então, são isso que decidem. Então, respondendo a sua pergunta, essas questões estão aprovadas. O acordo de investimento, o acordo de investimento é o melhor negócio que o Botafogo fez. Ele projeta. É a de eterno. Isso, enquanto o Dura SA o negócio é bom. É oito por um. Não está bom? Não está bom o negócio? A projeção de receita de um negócio do outro é oito por um. Ou você acha que o cara vai investir o tanto de dinheiro só fazendo... Vou abrir um parênteses. Como é que foi do aporte de oito milhões que foi feito pela Trex? Não vamos fulanizar pela Trex. Três milhões gastou-se no futebol e cinco milhões para a arena. Como que ninguém sabia da arena? Não existe... Como? Cadê os oito milhões? Falaram, três vai ficar no futebol e cinco para construir a arena. Para construir... Aquele primeiro lance seria só aquele anel ali de cinco milhões. Não teria a magnitude toda que são os camarotes, as suítes que foram construídas. O Adalberto chegou para nós quatro e disse e falou assim olha, o projeto dá para fazer esse projeto aqui. Ele tem um investimento de cinco milhões mas nós vamos precisar de mais recursos. Não vai dar para fazer com o que precisa fazer pelos contatos que eu estou fazendo no Brasil e no mundo para trazer eventos. Nós precisamos de algo mais consistente. Isso no Conselho de Administração que resolve as coisas. Nós precisamos de mais cinco milhões. O que que vocês querem fazer? Vamos pegar dinheiro emprestado num banco aí nós estamos falando de SA para poder fazer a construção para completar o investimento que falta? Doutor Miguel o senhor quer fazer o investimento? Luiz Pereiras quer fazer esse investimento? Não, não quer. Ele falou eu me comprometo então a buscar um parceiro que pode ser um do meu do do meus dos meus negócios do meu relacionamento ou das minhas empresas. Ele conseguiu. Nós falamos banco a gente não quer pensar nossa experiência com Axial aliás né acho que é bom sempre frisar eu ouço alguém dizer o Botafogo vai perder o estádio não já tinha perdido né doutor Adalberto nos ajudou durante 15 anos e nós conseguimos conseguimos voltar ao estado de Santa Cruz a nossa gestão só um parêntese aí porque dizem que nós vamos perder o estádio não já tinha perdido nós conseguimos o estado de Santa Cruz com a ajuda de grandes botafoguenses aqui não estou dizendo que só eu que apesar que nós fizemos nós o Jercinha assinou sozinho né então assim vamos dividir também um pouco das coisas que aconteceram então o Adalberto através da Trex fez esse aporte de 5 milhões para se terminar a arena qual a contrapartida que foi volta a dizer acertado no Conselho de Administração tá pelos membros representantes do Botafogo não fui eu que assinei na calada da noite não acho que foi o melhor negócio que nós fizemos mas isso foi aprovado no Conselho de Administração o que que isso implica ele uma das empresas dele fez um investimento e ficaria com aluguel de duas áreas a área que hoje é o seu Tibério e a área que hoje está o o Hard Lock Café mas poderia ser a quitanda do do Nelsinho e a lavanderia da Dona Maria ele conseguiu dois méritos dele enquanto trazer a empresa então o que ele ficou Com esse espaço que vai ser explorado, esses dois, mais a venda de bebida do estádio, esses 5 milhões só, ele não tem participação, não tem participação, é só com essas duas áreas, esses dois aluguéis. Em contrapartida, o Botafogo, qual o Botafogo? Gente, é só o Botafogo SA, o Botafogo SA ficou com todas as receitas advindas do aluguel das suítes, todas as receitas provenientes do lucro dos shows, seja o Botafogo SA organizando os shows, seja o Botafogo SA alugando as instalações para que venham shows importantes. Toda essa receita, toda essa receita dos camarotes, dos shows, tudo isso é do Botafogo SA e que dá uma renda oito vezes maior do que ele vai receber pelo aluguel que ele cobra, que é 7%, está tudo em contrato. Tem uma informação assim que, sabia que a empresa dele fez um aporte, pagou uma luva para o Hardware Café de 2 milhões de reais para se instalar ali? Então, mas só eu quero ir pegando porque assim, a informação que a gente tem é, esses 5 milhões que você está falando, são 5 bilhões do aporte da Arena, para começar a construir a Arena, é isso? Não, não, são outros 5. São outros 5 para levar o Botafogo da Série C para a Série B? Não, também não. São, é o aumento do projeto inicial que contemplava só a parte de baixo onde fica hoje o sócio torcedor, não tinha aquela outra parte. Para o torcedor entender, eu vou ter que ser bem didático, a Arena tinha o valor X, aí a Arena 5 milhões, aí a Arena foi ficando maior, precisou de mais 5 milhões, precisou desse mais 5 milhões. Aí o Adalberto chegou no conselho e falou, precisou de mais 5 milhões para terminar a Arena. Conselho de administração. Conselho de administração. O conselho de administração disse, ok, sim, ok, o Adalberto em troca desses 5 milhões para aumentar na Arena, falou, ó, eu vou receber esses 5 milhões com os aluguéis do seu Tibério, do Hardware Café e as bebidas do estádio. E tem direito a explorar um camarote para ele, para as empresas dele. Porque aí tem uma outra versão que é, o Adalberto aportou um dinheiro no Botafogo quando estava para subir para a Série B. O Botafogo estava na Série C, não tinha dinheiro, segundo muita gente não tinha dinheiro nem para comprar Gatorade para jogador. E aí, precisamos do dinheiro, precisamos do dinheiro, o Adalberto foi lá e aportou mais um tanto. Para o Botafogo subir... Só explicar isso, são duas coisas completamente diferentes. Para o Botafogo subir da Série C para a Série B. E que, aí por isso que eu estou fazendo essa pergunta, baseado na resposta de aluguéis. E que este aporte da Série C para subir para a Série B, seria um aporte de 3 milhões e pouco, o Gersinho vai me confirmar. E que em troca deste aporte, o Adalberto ficaria com todos os aluguéis de camarotes, de outros, ou bares, ou comércios que haviam na Arena. Vamos lá, são duas coisas distintas. Vamos didaticamente tentar primeiro explicar a questão da Arena, depois a gente volta para explicar a Série C. São duas coisas distintas. É maldade, mas vamos... O que é maldade? É maldade esse vincular o dinheiro da Série C com o que foi feito na Arena. Eu não posso negar que o pessoal é muito criativo. Muito criativo mesmo, para não dizer outra coisa. Mas vamos lá. 5... É que os 5 milhões confundem. 5 milhões é do aporte inicial. Da Arena. Pronto. Isso aqui já está. Está a Arena. Dá para... Rádio Bó, Café, Seu Tibério, o camarote para ele explorar e as bebidas do estádio. E o restante. Então, assim, vamos falar em... Até ele fazer os 5 milhões? Não. Qualquer ideia do negócio, porque senão o cara não é santo. Ele quer ter... Retribuir. Ele falou assim, ó, nós vamos gerar isso aqui. Enquanto existir a SA, existir o uso do solo, vale o negócio. Então, se for para sempre, você não faz... Você já viu abrir alguma SA para dizer que vai durar 5 anos? Não, não existe. Não tem tempo. Esses alugueles do Seu Tibério e tal, é para enquanto durar a parceria. Então, qual que era o objetivo disso? Prevê-se que um retorno desses 5 milhões que ele investiu, um retorno é de 120 mil reais por mês desses 5 milhões. Desses 5 milhões. Que é o aluguel do Seu Tibério e o aluguel do Rádio Roca. Do Rádio Roca. O restante da receita é toda do Botafogo SA. Toda, adivinda. Do aluguel que é 18 mil, cada uma daquelas suítes. Aluguéis para shows e shows que eventualmente acontecessem, feito pela SA. Projeta-se uma receita de 800 mil por mês. É uma receita oito vezes maior do que o aluguel. Ah, mas isso aí é oito. Eu não troco. Eu não troco dois aluguel de dois, de duas áreas. Pela perspectiva, nós tínhamos 14 shows. 14 shows já agendados por esse ano. No ano passado, nós não conseguimos por em função de documentação, de tentar seguir. Não conseguimos. Ficou mais fechada do que aberta. Demorou. Choveu muito. Depois, precisava da certidão. Nós não conseguimos. A primeira arena que tem aquele coisinho no local inteirinho, uma exigência do bombeiro. Demorou para a gente conseguir que o estádio fosse liberado. Conseguimos. Agendamos 14 shows. A coisa que mais me pediram foi ingresso para esse show. Vai ter um show disso, daquilo. Então, é uma receita esperada oito vezes maior. E vai ser. E vai ser. E esse dinheiro para quê? Esse dinheiro é para ter um time de futebol mais competitivo do que nós temos normalmente. Ou vocês acham que dá para disputar a Série B só com o dinheiro da cota? Não dá. Precisa entender um pouquinho. A cota é muito pequena perante os custos. Se nós montarmos um time, uma equipe para disputar a Série B com o dinheiro da cota da Série B, a chance de se disputar para cair é muito grande. Porque você tem times importantes e investimentos que são... Então, nós temos que gerar receita adicional. E é por isso que foi pensado na parceria. É por isso que se pensa em arena para gerar renda para agregar ao departamento de futebol. Porque o negócio, o nosso negócio é futebol. Os shows é para gerar caixa para a gente investir em futebol. Esse é o objetivo. E eu posso falar isso até pelo que nós fizemos. Só um parêntese, eu acho. Vamos lá no dinheiro da Série C? Ah, desculpa. Vou voltar primeiro. Voltar no dinheiro da Série C. Bom, então, como eu expliquei, nós, na Série C de 2017, nós fomos eliminados dia 9 de setembro. Naquele jogo contra o Ipiranga, que saía gol, os caras lá marcavam aquela confusão toda. 9 de setembro. Eu olhava e falava, meu Deus do céu. Aí os caras tentaram me derrubar, fizeram reunião do conselho, um monte de coisa lá. E falavam assim, caramba, como é que nós vamos trocar até janeiro para chegar o dinheiro da cota? Então foi um momento difícil, né? Só quem passou lá saber que você tem que gerar 500 mil reais por mês para pagar funcionário, jogador que não está jogando, mas que tinha contrato até dezembro, que queriam receber. Pais de família e todo aquele trabalho que a gente foi, reinventa e faz parceria com o BMG e vai na federação. Eu fui, no meu mandato, 72 vezes na federação. 72. Isso dá mais de 50 mil quilômetros, eu e o Valini. Pagando, a gente que pagava, ou com o meu carro ou com o carro dele. Tanto é que o meu carro está com 135 mil quilômetros. Mais da metade desse foi andando pelo Botafogo aí, pelo Brasil. Então, nós estávamos num momento difícil. Tivemos que correr para fazer o ato, porque tinha muita penhora para as nossas contas, nossas cotas de 2018. E aí nós acertamos a parceria. Durante o Campeonato Paulista, o Adalberto conseguiu o patrocínio da Iro, que era da equipe que o filho dele corria. Ele nos patrocinou um dinheiro que veio. veio, e ele ia nos antecipando. Na série B, além do aporte que ele teria que fazer, que foi adiando juridicamente, a documentação não ficava pronta, muita burocracia. Então, o que nós fizemos nesse período? Não pode esperar, ficar pronta para trocar, uma coisa assim. Então, o Adalberto começou a fazer aportes, aportes antecipados para fazer. Nós fizemos dois empréstimos com ele, um na pessoa física e outro pela Trex. Um de 3 milhões e outro de 3 milhões e 200. O de 3 milhões envolvia direitos econômicos de atletas da base. Mas que não prosperou esse acordo porque não poderia ser feito. Então, ficou aportes. Então, nós gastamos para subir 6 milhões. 6 milhões e 200. 6 milhões e depois... Então, no ano da série C, Paulista, ele botou 6 milhões e 200. No Botafogo. Impostou. Impostou ao Botafogo. Acho que valeu a pena porque nós conseguimos acesso e... Esse dinheiro não tem nada a ver. Então, você pega um parceiro desse, com o investimento que ele fez. A coisa não estava pronta. Ele foi no fio de bigode. A coisa não estava formatada. Então, não é verdade que esses 6 milhões e 200 foram trocados pelos aluguéis da Arena toda, a Ad Eterno e tal. O que foi trocado... Não, tanto não é. Tanto não é que tem os contratos de multo do Botafogo devendo para ele. Existe multo. Nós fizemos aqui, depois que eu entrei no Botafogo, não se paga nada em dinheiro. É tudo via depósito, tudo na conta. E tem os contratos de multo. Contrato de multo. Adalberto, impostor do Botafogo, está aqui. Assinado pelo presidente, pelo vice, pelo tesoureiro. Cadê esse dinheiro? Está o comprovante de depósito na conta do Botafogo. Esses 6 milhões e 200 que você nos revela agora, está nesses 15 milhões que foi anunciado pela auditoria? Que o Adalberto falou que já não são mais 15, são 10, entrou um dinheirinho. Isso são coisas diferentes. Nós estamos falando do Botafogo. Isso depois, aqui o Pingueira, Paulo Torres, que politicamente não foram ouvidos dentro do Conselho Deliberativo do Botafogo, tinham pedido para se fazer uma conta para separar. Deixa eu ver como é que fica mais fácil para que todos entendam. O período, 1º de junho de 2018, foi quando a SA saiu o CNPJ da SA. Só que a SA não pôde funcionar, porque não tinha conta aberta, tinha todos os trâmites burocráticos. Esse período que a SA ficou, de 1º de junho até novembro, que é onde efetivamente ela passou a funcionar, a gestão do futebol, o gasto com o futebol, menos as receitas tinham que ser descontadas do Botafogo SA. Não eram contas do Botafogo FC, era uma conta de chegada. O que gastou no futebol, bom, nesse período, nós pagamos no Botafogo, todos os funcionários, todos os funcionários que estavam, eles receberam, eles tinham férias, 13º, que não tinham sido pagos em 2017, 2016, com toda dificuldade, eles receberam isso. Então foi feita essa conta, o que precisava fazer, 1º de junho até, se não me engano, 15 de novembro, 16 de novembro, que começou a funcionar a SA, esse dinheiro, esse dinheiro que foi gasto, não era do Botafogo FC, e sim da atividade da SA. Então precisava separar esse dinheiro. Então, na verdade, não é 6 milhões e 300, precisa tirar o que foi gasto na atividade de futebol ali, e fazer essa conta, né? É isso que eles propuseram, mas fizeram uma comissão paralela lá, para rejeitar as contas, mas o que precisa ser feito é isso, é separar nesse período o que era a atividade de futebol que pertence à SA, das atividades do Botafogo FC, ok? Então, não são esses 6 milhões, tem que tirar desse período o que foi gasto em futebol. E o mais importante, não tem envolvimento nenhum com aluguel da arena, etc. O que tem de envolvimento com aluguel da arena, já foi explicado aqui, os 5 milhões, que são as duas Hard Rock Café, se eu tiver, o que o Botafogo fez foi esse. Gerson, eu tenho muita gente perguntando à audiência, e aí você sentou aqui e falou assim, ah, você pode perguntar tudo, e a gente vai, eu acho que até é importante a gente, você já deve ter ouvido muito alguém dizer assim, ah, o Gerson vendeu o Botafogo, o Gerson ganhou muito dinheiro com esta transação com a da Alberto Batista. Fala-se em números, o Gerson ganhou um milhão de reais, o Gerson ganhou 3 milhões de reais, que o Gerson vendeu o Botafogo. E eu preciso fazer essa pergunta para o Gerson, porque é importante até que ele também tenha o direito de resposta. Você já deve ter ouvido isso, ou em rede social, etc., ou alguém, enfim. Te incomoda isso? Isso é uma coisa que, quando as pessoas, oh, Gerson vendeu o Botafogo, ou por um milhão, ou por três milhões, etc. O que você pode falar se te incomoda isso, se você acha isso uma ingratidão? Eu queria que você ficasse bem à vontade para você responder essa minha pergunta. Bom, se foi pago, eu não recebi ainda, né, esse dinheiro. Não, não me incomoda, porque... Mas você já ouviu isso? Já, muito, mas o que eu tenho é a consciência tranquila. Eu vendi foi o meu tempo, a minha dedicação, a minha competência para levar o Botafogo aonde eu consegui levar. Eu deito rocha e durmo com a consciência tranquila de que fiz o melhor para o Botafogo. E, modéstia à parte, nós fizemos muito. Nós fizemos muito. É só lembrar do jeito que era o Botafogo e da situação que o Botafogo está hoje. Você vai lá no Reinaldo, você vai na Federação. Olha, eu recebi essa semana uma ligação no sábado à noite, depois dentro da CBF. Eu não. O Botafogo, a nossa importância. Sabe quanto que ele ia ligar se a gente estivesse jogando copinha? Nunca. Então, eu tenho, eu sei do que eu fiz. Outra, então assim, eu tenho a consciência tranquila. Eu deito e durmo, porque eu fiz o melhor que era fazer para o Botafogo. Eu, Valindes, Antônio, todos, dei voz à torcida. A torcida, dois, três diretores. Renato Vaz era diretor de marketing. O Leandrão e o nosso querido Leandrão. Esse sim, é, merecia, faz muita falta. O Rocha, o seu xará, Rodrigo Rocha. Da torcida, ajudaram a tocar o futebol. Foram diretores. Foram muito bem na campanha do Campeonato Paulista. Não fomos felizes no Campeonato Brasileiro. Então, eu tenho a consciência tranquila de que fiz o melhor do Botafogo. E, emendando e já respondendo a outra pergunta, né? Por que você não larga esse osso? Calma, peraí, deixa eu fazer essa pergunta, calma. Deixa eu, eu tenho aqui para o intervalo, você dá uma respirada. Preciso dar um intervalo. Já, já nós vamos. Outra, sempre há, olha, o Gerson já era amigo da família do Adalberto. O Gersinho prestava serviço para a família do Adalberto. Você conhecia o Adalberto? Você prestava algum tipo de serviço para a família do Adalberto Batista, Gersinho? Não, não tive o prazer de conhecer o Adalberto antes, né? É, mas também, nunca prestei. Mas, Adalberto, se você estiver ouvindo aí, arruma. Eu sou competente naquilo que eu faço. Faz 30 anos que eu trabalho com consultoria, com pesquisa de mercado, pesquisa de opinião. Então, se alguma empresa do seu grupo precisar, eu presto serviço para você e também para quem precisar. Eu vivo, eu vivo disso, né? Às vezes eu vejo falar, né? Tem, assim, uma folha de serviço prestado ao Botafogo. Muito grande. Eu estava só voltando um pouquinho, eu estava falando do Reinaldo, que o presidente da CBF me ligou, né? Para falar, não comigo, né? Para falar com o presidente do Botafogo. Com o Reinaldo. E ele me disse, ele esteve na festa, no nosso centenário, e disse que o Botafogo seria a quinta força do futebol paulista. Eu acredito que nós logo, logo seremos. E um dia que eu levei o Oswaldo, para que o Oswaldo conhecesse, né? O Reinaldo, gente, o que está acontecendo? Faz fila aqui na federação, de nego perguntando quem que é o parceiro do Botafogo. Todo mundo querendo um parceiro e vocês querem tirar o parceiro. Juízo, gente. Eu sei de tudo que vocês passaram. Eu acompanhei a história, porque eu tinha que ir lá. Nessas 70 vezes, eu ia lá, não só para ver o presidente, mas na maioria das vezes, para pedir dinheiro, pedir ajuda dele, pedir coisa para mudar juiz, para fazer tudo que um presidente tem que fazer. Então, só respondendo se eu ganhei algum dinheiro, não. Eu gastei muito dinheiro. O Botafogo disputou, no meu mandato, mais de 130 partidas. Eu não fui em quatro. Uma que a minha esposa faleceu, foi o velório dela. Uma semana anterior, uma que eu fui no Conselho Arbitral da Série C, e o Botafogo jogou aqui, e eu não podia estar, tinha que estar lá representando o Botafogo. E no último jogo da Série C, que o jogo era lá contra o time de Minas, lá, o Tom Benci. Aliás, recomendo, eu recomendo quem conhece Tombo, é muito bonito, não é, Valine? É. É muito bonito. Nós fomos lá três vezes, não é? Então, desse todo, nós rondamos o Brasil, eu e o Valine. O Valine foi em todos, eu fiquei sem quatro. Todas as nossas expensas, não é? Botafogo não tinha dinheiro para pagar. E mesmo se tivesse, então, eu não ganhei. A sua empresa deixou de crescer quando você esteve se dedicando ao Botafogo? Eu acredito que, eu não vou dizer porque eu quis. Eu quis escutar a eleição, eu ganhei a eleição, e falei, eu vou dedicar, minha empresa tem 30 anos, eu vou dedicar 4 anos. Continuei trabalhando, que eu vivo disso, sou uma pessoa, aliás, na eleição, diziam que eu não tinha caneta, né? Então, eu não podia ser presidente do Botafogo porque eu não era um cara rico. Continuo não sendo rico, mas ainda estou pagando as minhas contas e não recebi nada, não. E também não recebi, não receberei, e às vezes as pessoas se medem, medem os outros pela sua própria régua, né? Então, a minha régua é um pouco diferente. Bom, vamos tomar uma... Olha, torcedor, a gente precisava fazer uma sequência porque foi engatando. Antes, o programa está sendo retransmitido pela Rádio W Sports, está aqui a vinheta. Os Jogos do Botafogo, todos sendo transmitidos pela Rádio W Sports, que está em estágio experimental, será lançado oficialmente daqui a 10 dias. Olha aí que legal as vinhetas da Rádio W Sports. Vamos para o intervalo, já já, eu já vou voltar com as perguntas do torcedor. Está tudo tranquilo, já sim, beleza? Só queria responder por que eu não largo o osso. Calma, nós vamos responder depois. Mole o bico isso, mole o bico que a gente vai voltar já já para a gente poder te fazer. Tem tantas perguntas, etc. Tem, bem bacana. Mas você está confortável, está tranquilo, não estamos te apertando muito, está tranquilo, né? Sempre tranquilo, com consciência tranquila, isso nos deixa tranquilos também. E depois a gente lembra lá do Vila Nova, o que você passou, o que você chorou lá em Vila Nova, hein? Eu vou contar isso aí que vale a pena. Bom, nem fala de Erechim, eu fui parar, fiquei internado lá em Erechim. O Lupe pediu demissão da W Sports porque ele achou que eu ia morrer na mão dele em Erechim. Ficou traumatizado, ele foi lá para Campinas. Olha, Rádio W Sports, a gente vai para o intervalo e volta já já, porque tem muita pergunta para a gente fazer para o Gerson, que gentilmente, e também está sendo excelente, porque está esclarecendo um monte de dúvidas. É por isso que eu achei uma pena não ter tido debate na semana passada aqui, entre o Grupo Sempre Bota Fogo e o Adalberto. O Adalberto tocou o debate. O debate foi organizado pela W Sports e, infelizmente, o Grupo Sempre Bota Fogo, Daniel Pita Marques, é uma pessoa que merece todo o respeito, gente, todo o respeito, como merece o doutor Vinícius, são famílias tradicionais botafoguenses. Então, aqui, o objetivo da W Sports é apenas esclarecer, como está sendo extremamente esclarecedor essa entrevista com o Gerson. É uma pena que não tenha tido debate, é realmente uma grande pena, estava tudo programado, o Adalberto aceitou participar do debate. Aí o Grupo Sempre Bota Fogo me perguntou, podemos levar dois debatedores, falamos com o Adalberto, o Adalberto topou os dois debatedores e, depois, o Grupo Sempre Bota Fogo achou melhor não fazer o debate naquela oportunidade, fazer o debate mais para frente. Mas eu acho, inclusive, que se a gente tivesse feito o debate na W Sports, a gente hoje estaria com assuntos completamente diferentes. E acho, inclusive, que o Daniel Pita Marques, que, repito, grande botafoguense, família espetacular, tradicional, bem como o Dr. Vinícius, família botafoguense, tradicional, dois grandes botafoguenses. Acho que vocês perderam a grande oportunidade de estar no tete-a-tete com o Adalberto Batista, questionando, perguntando, com réplica, com tréplica. Foi uma oportunidade de ouro perdida. E eu espero que a gente ainda possa realizar esse debate. Vamos para o intervalo e a gente volta já já com a segunda parte do programa, já com as suas perguntas do Morales e do nosso João Vitor. Até já! As grandes rádios do Brasil estão transmitindo o futebol pela internet e redes sociais. A Rádio W Sports também está. A Rádio W Sports. Completo polo de artigos esportivos e academia pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. A água se é gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou? Estufou? Gastrogel aliviou. Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas. As reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade. Das brincadeiras com os filhos. Da empatia. Da solidariedade. Deixe o sol da gratidão. E o sol da esperança entrar. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo d'água e goteirinha. O melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo d'água e goteirinha. Rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones, 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo d'água e goteirinha. Turbinando a sua festa. Água José Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Completo polo de artigos esportivos e academia pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas. As reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade. Das brincadeiras com os filhos. Da empatia. Da solidariedade. Deixe o sol da gratidão. E o sol da esperança entrar. A grande inovação que estamos preparando agora. É reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. Tá legal. Eu tô de volta e agora, Jacinho, vou pedir permissão a você pra responder os nossos participantes, porque isso ficou prometido. O Ademilson Bergamasco, que é um grande botafoguense, né? Pergunta pro Gerson, em 2020, o Botafogo montou o pior time dos últimos 10 anos. O que houve? Um abraço pra Ademilson, grande botafoguense. Tá sempre buscando colaborar com o Botafogo. Um grande abraço pra você, Bergamasco. Eu queria reconhecer esse abraço também. É uma pessoa que pensa o Botafogo, um grande botafoguense, né? O que ocorreu? Nós erramos e erramos feio. Quando eu falo nós, é que nós que estamos na direção do clube. Quando o Alberto errou, eu errei. Gustavo errou. Léo Franco errou. Luiz Pereira errou. Festúcio errou. Nós erramos. Montamos um time que, primeiro, não deu liga. Segundo, que foi sendo enxertado novos jogadores ao longo do tempo. O Campeonato Paulista, a gente sempre diz, e eu disputei vários, acho que, comandando o Botafogo. 2016, nós salvamos. Caiam quatro equipes. 2017 e 2018, nós estivemos nas quartas de final. O time do ano passado também não foi bom no Campeonato Paulista. E erramos feio, Odemilson. Erramos feio. O que aconteceu, nós trouxemos jogadores que não tinham a qualidade técnica para vestir a camisa do Botafogo. Acredito que demos uma boa encorpada com as contratações que foram realizadas. Mas, foi um erro. Foi um erro de todos. Um erro, primeiro, no tamanho do investimento que foi feito, nas contratações. Acho que é visão geral que você não desmonta um grupo a cada competição. Acho que isso fica de lição. Você sempre tem que trocar algumas peças, mas não dá para a cada trocar 15, 18 jogadores. Isso não existe. Vou pedir para o Gersinho responder mais rapidinho, porque eu tenho bastante gente. O João também. Castro JL, bom dia, Gersinho. Quem é o responsável pela montagem desse time ruim? São times caros, horrorosos. E o que será feito para mudar isso? E o péssimo protegido, o Léo Franco, vai continuar? E sobre o Léo Franco, Gersinho? Então, as pessoas precisam entender a lógica. Como é que funciona? Nós temos o Conselho de Administração, qual eu faço parte? Como presidente da SA, o meu mandato é definido pelo Conselho de Administração. Quando o Conselho de Administração disser que eu tenho que sair, eu saio. Independente da minha vontade. Tanto eu quanto o Léo Franco. O Léo Franco é remunerado. Eu não sou. Então, dia 17, vai ter uma reunião do Conselho de Administração, onde a pauta é futebol. Então, peço para que se aguarde até o dia 17, para saber quais são as medidas que o Conselho de Administração tomará. Respondendo ao Castro, quem é o responsável, existem comitês na SA, são comitês. O comitê de futebol é composto pelo Gustavo, pelo Luiz Pereira e o presidente do Botafogo, o Festucci. O Festucci participam junto com o Léo Franco na montagem. Então, aqui não vai. Eu, como presidente da SA, também podia ter ajudado no fazer. Nós montamos um time ruim e erramos. Agora tem que consertar isso e voltar às nossas tradições de ter time competitivo. O Felipe Carrião Vincentim foi um excelente presidente, mas depois perdeu as rédeas. A situação ficou muito esquisita no Botafogo. João, e aí? Tem alguma pergunta sua aí? Temos perguntas aqui também dos internautas. Eu já selecionei algumas aqui, tem bastante. Só queria fazer uma pergunta que tem sido bastante recorrente. Muita gente falando que o Botafogo Futebol Clube, aquele estádio que o cara sentava lá na churrasqueira, aquele elástico jogo, acabou. Que esse não existe mais. O Festucci, óbvio, estava sem futebol. Falando que as receitas do Botafogo Futebol Clube, de R$ 9 mil em um mês. Eu queria que você desse um panorama dessa parte, Gerson. Aquele torcedor que é mais sentimental pelo clube, dizendo que aquele clube que ele conhecia antes acabou. E se isso, na sua opinião, é verdade, como é que você encara esses torcedores que acabam não indo mais ao estádio também, dizendo que aquele Botafogo que ele torcia não existe mais. Como é que você vê isso, Gerson? Bom, eu acho que o Botafogo é um só. O amor que a gente tem é pelo Botafogo, pelas nossas cores. O Botafogo esse não vai morrer nunca, não morreu. E ele vai continuar a existir sempre. O que nós temos é um parceiro na atividade de futebol. Então, foram tomadas decisões que interferem no dia a dia de quem gostava de sentar na churrasqueira. Mas, vamos lá, o Palmeiras também. Não tem mais o Parque São Jorge. A turma do Amendoim, o Parque Antártica. A turma do Amendoim, que sentava naquelas cadeiras lá e ficava xingando, não existe mais. Deve ter saudosista quanto a isso. Agora, nós fizemos um modelo de negócio, temos totais condições de levar o Botafogo a muito, muito longe, muito longe mesmo. Então, eu não posso deixar de responder a pergunta que eu estou com medo que vocês não vão fazer. Por que é que eu continuo? Por que é que eu não saio do Botafogo? Deve ter uma dessas perguntas aí. O ano passado, em 2019... Você já vai responder essa pergunta? Já vou responder, porque eu estou com medo que vocês não perguntarem. Então, em abril do ano passado, completou-se o meu segundo mandato. Como houve uma mudança estatutária, eu podia ter o meu mandato prorrogado até novembro do ano passado. Eu não quis. Não quis. E como eu acumulava, e eu acho que tem que ser assim, o cargo de presidente do conselho, presidente do Botafogo e presidente do Botafogo S.A. Eu entreguei uma carta ao conselho de administração no dia 2 de julho, porque também não houve reunião nesse período, em que eu colocava o meu cargo à disposição para que o conselho de administração pudesse indicar quem eles quisessem. Aliás, eles já podem fazer isso. Se o conselho de administração chegar no dia 17 agora e falar assim, ó, vamos trocar toda a diretoria do conselho do Botafogo S.A. Vamos tirar o Gersin, vamos tirar o Léo Franco, pode fazer. Isso é uma atribuição do conselho de administração. O conselho de administração, o Virgílio, o Luiz Pereira, o Zé Rita e o Festus. Então, eu entreguei essa carta, né, para dizer, olha, pode ser que eles achassem que eu não queria sair do Botafogo S.A. Eu entreguei essa carta, protocolei, houve a reunião do conselho de administração, tem uma ata, tem uma ata registrada em cartório, né, em que o conselho de administração, por unanimidade, unanimidade, significa que Rogério Bariza, Miguel Mauade, Armando, Luiz Pereira, Adalberto, Gustavo, Luiz, votaram, votaram pela que eu não saísse e que fosse contratado um CEO, o meu lugar, que teriam 180 dias para que o Botafogo FC indicasse um CEO para que me substituísse. Agora, só repete para mim, quais foram os nomes que pediram para você continuar no cargo? Sete. Foi aprovado no conselho de administração por unanimidade. Quem são? Repete para mim. Vamos lá. Rogério Bariza, Miguel Mauade, Armando Calderaro, que era o representante, Luiz Pereira, Gustavo Oliveira, Adalberto Batista e o Luiz. O Léo Franco é da diretoria executiva, como eu, não participamos do conselho. Então, o que eles decidiram, o conselho de administração? Os representantes do Botafogo, junto com os representantes da TECS, que, Gerson, por favor, continua aí, mais um pouco, até que a gente, no prazo de até 180 dias, contratemos um CEO para ficar no seu lugar. Detalhe, este CEO seria indicado pelo Botafogo Futebol Clube. Isso, mediante e com aprovação da outra parte. Isso faz parte da lei da SA. Chegou em dezembro, até com a renúncia do... O Adalberto me pediu, falou, Gerson, por favor, se você sair, vai implodir esse negócio aqui. Aí o Botafogo vai que indicar, vai virar uma confusão lascada. Aí que entra esse grupo que está tentando resgatar o acordo de dezembro, que é o Virgílio, que está tendo um papel muito importante nesse momento, né, para buscar o Hermenegildo, o Oswaldo Festucci, nosso presidente, Luiz Pereira, eu, Adalberto, tentando chegar no modelo para que leve ao conselho para parar com isso, para resolver o problema. Acho que o nosso torcedor não aguenta mais. Ele quer saber de jogador, ele quer saber quem que nós vamos contratar, que time que vai jogar, se a gente tem chance de sair fora desse maledeto rebaixamento. É isso que o torcedor quer saber. E as outras coisas nós vamos resolver. Agora, precisa levar o conselho. Agora, é importante lembrar que o Léo Franco, ele tem mandato, né? O Léo Franco tem um mandato de três anos como diretor. Ele tem um mandato de três anos, está completando, ou completou o primeiro ano, mas ele pode ser substituído a qualquer momento. Ele tem um mandato de três anos, mas se o conselho decidir que pode trocar... Conselho de administração. Mas é importante dizer que ele tem um mandato de três anos. Deixa eu pegar mais umas perguntinhas, ô Morales. Já, já a gente vai falar também de Gripenil. Deixa eu pegar, a gente já falou do Felipe Vicentinho Carrião, o João Vecchi está aqui, está dizendo... Tem umas perguntas meio espinhosas, mas tem aqui, também tem, ó. João Vecchi está mandando abraços ao grande Gerson, o presidente pé quente, está dizendo aí, né? É, o João Vecchi não vale, né? O João Vecchi não vale, né? O Marcos Sicilino, estou com você nesse pensamento. Todas as agremiações, principalmente as do interior, terão que sofrer estas mudanças. Acabou o amadorismo. Deixa eu pegar mais... Esse parcelamento, com uma parcela de 200 mil reais para outubro do ano passado, mesmo sabendo que a receita deixada pela UFC era bem menor que isso, isso tem alguma coisa a ver com a sua saída antecipada do presidente? É que no ano passado, em outubro, tinha uma parcela pesada do arco trabalhista, né? Eu posso explicar, posso explicar. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso Felipe Rottioni. Rottirotti, perdão. Rottirotti, ele deve ser parente lá do Vinícius, que administravam a cozinha lá do Botafogo. Mas acho que é uma pergunta interessante. Quando nós fizemos o acordo trabalhista com a juíza no primeiro ano, nós estipulamos alguns valores mensais e conseguimos pagar tudo. Pagamos, pagamos, pagamos tudo. Pegamos o dinheiro do patrocínio, adiantamos para a juíza, mas pagamos. O Botafogo cumpriu, era 4% da renda, 4% da renda líquida, nós pagamos. Quando foi na renovação do ato trabalhista em 2018, a juíza vendo a notícia, Botafogo ficou rico, arrumou parceiro, está na série B, não sei o que. Ela cresceu o olho, ela cresceu o olho e estipulou que para continuar havendo o acordo, o Botafogo pagasse, tinha pago 600 ou 700 mil em 2017, passasse a pagar 1 milhão, 1 milhão e 200 no ano. E é uma coisa pesada. O que nós fizemos, nós que estávamos na administração do Botafogo, nós fizemos um fluxo de caixa, um fluxo de caixa que permitisse a gente pagar as parcelas, né, eram 40, 60 e fomos aumentando 100 e tinham duas parcelas, uma em outubro e outra em dezembro de 200 mil reais. Agora, cara, se brincar de administrar o Botafogo, achar que é melzinho na chupeta, que não tem conta para pagar, meus 4 anos foram assim. Não era de 200, não, era de 500, de montar time, não, é, 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 assim, falta às vezes para as pessoas entenderem o que acontece num clube de futebol, né. É, o que está por trás de toda dificuldade, toda dificuldade que é. Outro dia eu vi você falando assim, não, quem deixou o adivinho trabalhista não podia ser nada no Botafogo. Olha, gente, todos que passaram, ninguém podia obter cargo nenhum, nenhum. Tá bom, o Luiz César Morales, não, a minha, deixa eu só explicar, deixa eu só explicar, não, 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 é, só uma coisa, então, ao contrário do que o Renê, acho que deu uma bela entrevista também, disse, eu não, eu não fiquei de sair no dia 3 de dezembro, Aliás, eu casei no dia 2, né, eu não fiquei de sair, foi o prazo de ir para o lado, então, não fui eu, né, não tenho, graças a Deus, apego, apego a cargo algum. Acho que continuo tendo um papel importante, enquanto essas questões todas são, são, são resolvidas. Mas então, sobre a sua presença hoje, todo mundo diz assim, ah, mas o Botafogo rachou porque o Gerson não sai da presidência do Botafogo S.A. Você já explicou que você entregou no dia 2 de julho, o próprio conceito, você não pode sair, o Botafogo vai indicar um CEO para ficar no seu lugar. Por que o Botafogo Futebol Clube não indicou esse CEO? Bom, não sou eu que tenho que responder essa pergunta. O Botafogo não apresentou ninguém? Não apresentou ninguém, não indicou, indicou nenhum, nenhum, nenhum nome, nenhum nome. Você pede tanto a saída do Gerson, não, o Gerson tem que sair, o Gerson tem que sair, tá bom, o Gerson foi lá e entregou a carta. Agora, eu não vou, Rócio. Aí o Gerson entregou a carta? Não, fica aí, Gerson, mais 180 dias que o Botafogo Futebol Clube vai indicar um CEO. O Botafogo Futebol Clube não indicou ninguém, ao que consta, nem até dezembro do ano passado, porque a busca do CEO seria até dezembro do ano passado. Até dezembro do ano passado me apresente um CEO, claro que a Botafogo SA vai avaliar, e se for de comum acordo, vamos botar um CEO no lugar do Gerson. Vamos falar mais ainda, agora, assim, de pensar que eu vou jogar a toalha por poeção, como fizeram, né, com uma campanha sórdida, né, ameaças, só que eu sou homem, ameaças, né, veladas e não veladas, a minha pessoa, a minha família, mas, assim, jogar a toalha por poeção, deixar o Botafogo numa situação ingovernável, que não permita, isso eu não vou fazer de jeito nenhum. Você está confortável, aliás, eu desabafo isso, que eu acho que é interessante para você. Então, eu não tenho, o que eu tinha que fazer no Botafogo eu já fiz, e, modéstia à parte, pode ter alguém melhor do que eu, mas vai ser difícil aparecer. Alguém que conquista o que nós conquistamos. O Morales está para fazer a pergunta dele. Então, estou com, assim, sentimento de dever cumprido. Deixa eu falar de Gripenil e eu vou fazer a segunda. Se o Gerson se sente incomodado hoje, eu quero que ele faça um desabafo pessoal, se dependesse dele, Gerson, se depender de você, né, você está aí, lamentavelmente, esse histórico de ameaça, a gente também não concorda com isso, está sendo muito apedrejado, está valendo a pena, qual é o teu sentimento? Você gostaria de continuar? Qual é o teu sentimento pessoal? 30 segundos para Gripenil. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripen. Ei, não leva agasalho, vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripenil age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripenil. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. As grandes rádios do Brasil estão transmitindo o futebol pela internet e redes sociais. A Rádio W Sports também está. A Rádio W Sports. Aguarde a Rádio W Sports, vai transmitir os jogos do Botafogo no Campeonato Paulista. Diz assim, faz um, bota o teu coração na mesa, te incomoda? Porque assim, você já falou, não vou ser depressão, não vou sair porque eu tomo... Mas assim, Tati, você acabou de falar, eu já fiz, pode ter gente que fez a mesma coisa que eu, mais melhor do que eu, não. Quer dizer, a pergunta é essa, será que merece estar tomando tanto a paulata? Te incomoda? Você precisa estar nesse cargo? Claro que não precisa. Você já foi presidente da diretoria do clube, tem acessos. Te faz, está te fazendo bem? É uma coisa que me enche o saco. Não é que me incomoda, que eu fosse. Mas eu acho que o amor que a gente tem ao clube, isso eu posso dizer, que às vezes eu vejo assim, pessoas dizendo, olha, nossa, pois estou ganhando serviços. Aí eu ouço o nome, leio e penso comigo. Olha, tanto tempo no Botafogo. O que esse cara já fez para o Botafogo? O que já foi aonde? Não vai nem em Sertãozinho, não foi nem em Sertãozinho. Tem muitos desses aí que nunca foram nem em Sertãozinho assistindo o jogo. Mas incomoda, principalmente a minha família, as injustiças que são cometidas. Mas eu tenho a consciência tranquila de tudo que eu fiz. E em nome do projeto, por isso que eu não saí ainda. Esse projeto, ele tem que continuar. Esse projeto vai ser vencedor. O Botafogo inaugurou uma nova página do futebol brasileiro. E nós vamos conseguir vencer todas essas questões. Se a justiça disser que nós estamos errados, então volta ao negócio. Quero saber como é que toca. Como é que toca? São pessoas que nunca ocuparam nenhum cargo de relevância no Botafogo. Eu precisaria de saber como é que faz para tocar. Mas, enquanto a gente puder lutar pelas coisas do Botafogo, lutar para que esse projeto permaneça, que o investidor continue, vai com disposição. Porque não é fácil. O Adalberto um dia falou para mim, Fogers, não consigo pensar em coisas novas. Eu só fico com essa briga intestinal dentro do Botafogo. Você precisa resolver isso. Eu falei, mas eu não consigo resolver. Como é que eu vou resolver? Ele falou, eu preciso fazer reuniões com pessoas em São Paulo, no exterior. E estou aqui tendo que responder a rede social. As pessoas, meus filhos reclamando também. Que falou, você fica lá, põe um dinheiro doce. O cara não precisa disso, né? É só achar que ele vai querer tomar o estádio do Botafogo, que ele quer se lucupetar, que ele quer... Pô, o cara está fazendo um investimento que cai entre nós. Se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu não faria nunca. Luiz César Morales, eu queria voltar no caso do Léo Franco. Porque, na minha opinião, já está indo para o segundo ano consecutivo. E, como é uma empresa, tem que ser realmente avaliada em números. E o número deles é ruim. Garcinho, o Léo Franco chegou antes da parceria. Quem contratou o Léo Franco e quem indicou foi o Banco BMG? Não, não foi o Banco BMG que indicou. Eu estive... Na época, foi eu que contratei o Léo Franco. Ele fez e faz um trabalho importante. Ele... Disputamos o Campeonato Paulista de 2018. Ele foi muito bem. Subimos na Série C, ele foi muito bem. Também foi muito bem porque, como eu disse, que são todos responsáveis pelo sucesso e pelo insucesso. Então, não foi. Foi na mesma época que nós contratamos o Léo Condé, né? E o Léo Franco foi uma das opções que nós tivemos como gerente de futebol. Então, estamos... Vários outros profissionais e a escolha foi pelo Léo Franco, na época. Então, na verdade, vocês que indicaram para o Bota Fogo SEA, então. Isso, o Bota Fogo. Nós contratamos o Léo Condé, no final de 2017, juntamente com o que nós não tínhamos, a figura do gerente de futebol. Então, contratamos o Léo Franco e o Léo Condé como... Claro que o BMG era um parceiro nosso, foram muito importantes. Nos ajudaram bastante. Ganharam muito dinheiro em cima do Bota Fogo também, né? E o Juliano Leonel, um amigo particular, ele que falou do Léo Condé, que tinha trabalhado no América, o Issa lá do BMG também falou muito bem. Mas nós entrevistamos ele, entrevistamos outros treinadores e optamos pela coisa. Com a mudança do futebol para ser do Bota Fogo SEA, houve uma decisão do Conselho de Administração que continuasse com o treinador e continuasse com o Léo Franco. Mas quem contratou o Léo Franco foi o Bota Fogo SEA. O que é só... Aqui, cara, a gente lê todas as mensagens. A gente não tem problema nenhum com relação a isso. O Pedro Henrique dos Santos, Ramos, está aqui. Rochinha, essa entrevista está uma soneca sem fim. Mais do mesmo. Nada de perguntas dos torcedores. Nada dos papéis que comprovem um contrato ilícito. Ô Pedro, a gente está botando as perguntas dos torcedores todos aqui. Já já tem mais perguntas. Calma. E você pode fazer a sua também. Pois não, Moralinho. Eu estou indo mais para o lado do futebol, né? Depois tem aquelas perguntas do... O mensal que o Botafogo Futebol Clube recebe da SEA. Foi falado aqui, Gersinho, que nessa transição da Botafogo SEA, eu fico sempre batendo a mesma técnica. O futuro de um time de futebol é a base, a estrutura da base. E demorou-se um pouquinho para o Botafogo SEA pensar na base do Botafogo. Foi falado aqui, perguntado de alguns atletas, que o Banco BMG levou embora do Botafogo. Por isso que o Botafogo não revela mais tantos jogadores. O que você falasse sobre isso? Se é verdade, porque você falou assim, ó, eu recebi várias ajudas, né? Você falou aqui, Banco BMG, aí vem um outro investidor, um amigo, um abnegado, enfim. Que ajudou você nessa gestão do Botafogo. O que você falasse disso? Realmente o Botafogo perdeu atletas para o Banco BMG, onde está no Palmeiras, está no Esportivo Brasil, está no Cruzeiro, se isso é verdade. O Banco BMG sempre foi muito correto com o Botafogo. Muitos faziam investimentos, né? O Botafogo, um dos investimentos que eles fizeram era o aporte financeiro. Eles ficavam com percentuais de atletas. Por exemplo, o Codó, o Coruja, são jogadores que foram neste pacote. Lá atrás eles tinham comprado o Wesley. Então, o BMG nunca tirou nenhum jogador do Botafogo que não fosse com a doença. Ao contrário, eu acho que a nossa base está muito bem, né? O Cabreira é um profissional gabaritado. Ele foi na Copa São Paulo já. O Botafogo já tem no time de cima diversos jogadores, né? Quanto ao caso do Palmeiras, o menino entrou na justiça e conseguiu. Foi o Gregory. Ele conseguiu e, hábilmente, o Gustavo conseguiu fazer. O Gustavo Oliveira fez uma parceria com o Palmeiras que o Botafogo tem um percentual desse atleta. Então, nós conseguimos hoje... Antes ia lá naquele ônibus amarelo lá, que sem yellow bus, né? Ia treinar hoje são ônibus que os atletas vão... Tem campo para treinamento, tem todo o acompanhamento, refeição. Acho que a gente está agregando o nosso sub-20, o sub-15 foi muito bem, o sub-17. Acho que nós estamos no caminho certo. Fizemos um investimento importante, que pouca gente fala, que é no campo de apoio ali. Com a exigência da CBF, nós tivemos que usar aquele espaço, porque a CBF, times da Série B, não pode treinar onde joga. Então, tem que ter um campo de treinamento, que nós construímos algo importante. Então, eu acho que os investimentos na base estão sendo feitos. Eles vão demorar um pouco mais para... demora, né? Um coisa de mais. São vários jogadores aí que estão no time de cima. Você pode responder se o salário do sub-20 está em dia? Eu acredito que não, que esteja, né? Não tem nada que não tenha nesse sentido que o Botafogo, com toda dificuldade, tem cumprido aí com o Cossi. O problema que nós não estamos tendo é com atraso de pagamento. É claro, como a gestão é profissional, muitos acordos, muita forma de administrar, foram feitos reduções salariais, são feitos acordos. Foram alguns funcionários, alguns colaboradores, foram demitidos em função de adequar aí o fluxo de caixa, ter recursos para isso. Por causa da pandemia. Da pandemia. Gerson, deixa eu só voltar aqui. O Júnior Baurufaldi. São quatro anos de mandar o jogador pegar a senha e as trabalhistas aumentaram de três para cem. O Júnior Baurufaldi, você vai poder responder de três para cem. De três para cem, tá certo. O que eu vou responder com uma pergunta dessa? Só do Instituto? Mais de 60. Só do Instituto. Mas se... Aliás, acho que vai estourar a bomba agora. É, deve estourar. Tem uns seis milhões do ponto de vista trabalhista. E o que é pior, né? Que as pessoas físicas, né? De quem fundaram aquela OCIPE, tem toda a parte tributária. Apropriação e débita. Tem, então... Não sei se... Vai sobrar para o Botafogo, o Futebol Clube, isso? Não sei. Eu não consigo dizer. Mas, assim, se fosse de três para cem, se eu pegasse com três e largasse com cem e ter feito a trabalhista e levar da copinha para a Série B, acho que mesmo assim seria um bom negócio. Sim, Valdo Soares, parabéns, Gerson Graça, pelo seu grupo. São de verdadeiros botafoguenses. Deixa eu pegar aqui mais. Gente, me ajuda aí. Ulisses Vitória, Gerson, falando de futebol, em contratação para a Série B, se ficar com esse time aí, vai cair para a Série C. Responde para mim em 30 segundos. Tá, Ulisses, o ganhar de Botafoguense, o Vitória, esse é raiz. Esse é raiz. Não apareceu agora, não. A preocupação é... Nós temos que ter um time competitivo, Ulisses. Eu acho que a gente já tem algumas contratações que foram realizadas aí na recomposição do time da Série A1. Mas, primeiro, precisa definir o calendário. Não tem ninguém contratando jogadores ainda. O único que tem é a ponte pueta porque eles vão receber uma punição da FIFA, que não vão poder contratar mais... Nenhum jogador. Mas nós estamos vendo jogadores, o Botafogo terá um time competitivo. Pode ter certeza disso. O Henrique Falchetti também pergunta para você me responder em 30 segundos, que a gente está chegando na parte final do programa. Rocha, pergunta se vai haver rebaixamento no retorno do Paulistão e o futuro do Botafogo na Série B. Porque com esse time adiante vamos cair. Com esse time ruim, não faz 15 pontos. Vai ter... Bom, tem quarta-feira a reunião. E vai depender do prefeito Duarte Nogueira também liberar o Botafogo para treinamentos. Está no site do Abesportes isso, porque o governo, a federação repassou isso para o governo, não é? Para ela, para o governo poder... O projeto de volta aos treinos, o governo vai responder, mas vai repassar as prefeituras. É, seguindo a orientação, né? Precisa agora ter uma posição do governo do estado. Se é atividade esportiva, se ela pode ser retomada. Havendo, aí precisa da posição das prefeituras, né? Que as prefeituras podem mais, podem restringir mais, né? Não, e também pelo número de leitos disponíveis em cada cidade que tem time da Série A1. E vai ter rebaixamento? Só para responder, Henrique. Então, quarta-feira, às 15 horas, será a retomada das discussões sobre o Campeonato Paulista. O Botafogo quer que o regulamento seja cumprido. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Fernando Alves Pereira, que está sempre com a gente. Para terminar a resposta, né? Seja cumprido em todas as suas etapas, né? Não pode haver contratação, não pode haver coisa que todos treinem no mesmo período estabelecido, né? O Botafogo quer sempre cumprir o regulamento. Agora, vai depender dessa reunião de quarta-feira. Era amanhã às 11 horas, mas ela foi postergada porque provavelmente não se conseguiu ainda a posição do Governo do Estado. E hoje à noite, desculpa, tem uma reunião dos médicos da Série A1 que vão tratar do protocolo de segurança para os treinamentos. O protocolo para jogos já foi feito. O Ivan Torraca pergunta para o Gerson se futebol em presa é viável. Ele já respondeu. É viável sim, Ivan. Eu acho que o que a gente precisa é melhorar no futebol, que é a razão de ser. Nós temos que melhorar. Os nossos times precisam ser mais competitivos e continuar com a gestão profissional que nós vamos conseguir levar o Botafogo para lugares de destaque no futebol brasileiro. O Guilherme Augusto acha que a falta de conhecimento das pessoas pesa na falta de transparência com relação aos assuntos falados. Eu tive uma dificuldade para as pessoas entenderem o que é uma SA, o que é receita. Às vezes eu leio assim, falo assim, não, mas o Botafogo FC não ficou com nenhuma receita. Onde já se viu? É do modelo de negócio. Esse é do modelo de negócio. Deixaram o Botafogo FC sem receita. Várias perguntas. Por que o Gersinho assinou o contrato que deixa o Botafogo sem receita? Você podia explicar, né, Gersinho? Posso. Primeiro que eu não assinei. Não fui só eu que assinei. Já expliquei isso. Só se eu desenhar, né? Mas não tem jeito. Não consigo explicar de forma diferente. Acho que já expliquei. O Botafogo não ficou com receita. No momento das discussões, o Botafogo ficou com 120 mil reais, que era o suficiente para pagar aquelas despesas que tinham daquele período, mais as receitas da cadeira cativa em Camarote, que é por volta de 40 mil, mais a exploração da boutique de 20 a 30 mil que daria de receita. Só que vão surgindo, é que assim, você começa a administrar o clube, você não pode fazer uma parceria e dizer para o cara assim, olha, se aparecer uma ação aí, você tem que pagar. As ações estavam, eu durante o meu mandato, não estouraram nenhuma ação dessas do Curitiba. Eu tentei fazer acordo uma hora e estoura. Então não dá para dizer a hora que você faz um com o partido. Mas a Curitiba não é da sua gestão, é da gestão do Luiz Pereira. É, mas tem outras, tem coisas lá de trás, um time de 100 anos, que sempre foi um time que lutou com muitas dificuldades. Então nós precisamos, o Botafogo FC vai sofrer por um tampinho, se fizer esse acordo que vai ser proposto ao Conselho, e eu acho que a coisa, a gente consegue, consegue resolver quase que tudo, quase que tudo do Botafogo. Depois, ao longo do tempo, o Botafogo FC é só institucional, porque as atividades estão com o Botafogo SA, entendeu? Bom, agora esse momento das dívidas, né, que precisam ser equacionadas. Eu não acho que seja difícil, eu acho que dá para chegar no acordo, até apontar aí com o nosso parceiro. Bom, eu vou para o intervalo, mas vou deixar as próximas perguntas para você não sair daí. Qual é a avaliação que o Gerson faz dele como presidente da SA? Se 18 milhões de reais é muito dinheiro para 18 meses de Botafogo SA, e vamos falar mais aqui sobre outros assuntos, vai ser a última parte do programa, a gente está indo para quase duas horas de programa, e aí a gente já vai encerrar o programa, mas ainda tem quatro ou cinco perguntas muito importantes que o torcedor quer participar, e você pode mandar a sua pergunta. Vamos para a última parte do programa W Sports News de hoje. O programa pode ser assistido pelo facebook.com.br. W Sports News ou ouvido pela rádio W Sports, que é no rádio.wsports.com.br, que vai transmitir os jogos do Botafogo, do Comercial, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, e também se você tem o aplicativo Rádios Net, a rádio W Sports já está no Rádios Net, e já está na plataforma CX Rádio também. Vem aí a última parte do programa W Sports News entrevistando o presidente Gerson Engraça e a Garcia, o nosso Gerson, não saia daí. As grandes rádios do Brasil estão transmitindo o futebol pela internet e redes sociais. A rádio W Sports também está. A rádio W Sports. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo D'Água e Goteirinha. O melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha, rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones, 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha, turbinando a sua festa. As grandes rádios do Brasil estão transmitindo futebol pela internet e redes sociais. A Rádio W Sports também está. A Rádio W Sports. A Rádio W Sports. Estamos chegando na última parte aqui da entrevista com o Gersinho. E o João Vítor Cristóvão tem a sua última pergunta do programa, por favor, João. Exatamente, Rocha. Foi até uma pergunta do ex-companheiro aqui, o Robert Siqueira, né? Ele perguntou, Gerson, se hoje, depois de tudo isso que a gente já passou, depois de tudo isso que o Botafogo está passando, se você teria feito alguma coisa diferente nesse contrato, vendo hoje aqui de fora, assim, você já passando por tudo isso, você teria mudado alguma coisa lá atrás, Gerson? É uma boa pergunta, né? Fazer de tudo para não ter essa confusão que tem em termos de investimento, né? Talvez se a gente tivesse um time melhor durante essa negociação toda, talvez esses problemas não teriam ocorrido. Mas poderíamos ter mais diálogo. Isso eu acho que é importante. Tem mais ou não, João? Não, acho que é mais essa pergunta mesmo, a questão de contratos, porque muito está sendo investigado pelo torcedor, né? De que o aluguel não vai ter reajuste, enfim, o tempo de contrato, a multa de contrato, até que o Grifo tinha comentado aqui, algumas coisas que poderiam ter sido mudadas, se o Gerson concorda com isso também, na tempo de contrato, principalmente, e a multa também que foi estabelecida. De 99 anos, é muito? Não, não é 99. Enquanto existe a SA, vai existir o uso de solo, e faz todo sentido. Talvez... O que é uma multa para esse contrato acabar? Meu... A opção é o faturamento de 10 anos, é o faturamento equivalente ao faturamento dos 10 últimos anos. Tá. Essa é a multa estabelecida, se o Botafogo não cumprir aquilo que está estabelecido no contrato. Por exemplo, ó, vamos trazer um chinês, aí o Adalberto, não querendo mais você não, vamos pôr um chinês aí no seu lugar. As multas, as multas, elas são compatíveis àquilo que o Botafogo não fizer no contrato. Agora, essa multa, eu falo, não, mas o Botafogo é de 200 milhões, porque o Botafogo está na série A do Paulista, está na série B do Brasil. E se tivesse na A3? Se tivesse sem série? E essa multa não dá um milhão de reais. Então, isso, o que vale para Kiko, vale para Francisco. Quanto ao reajuste, isso nós falamos, o Adalberto, foi um erro mesmo. Isso já está, já está acertado aqui, havendo ou não acordo, os valores são corrigidos pelo IGPM. Tá. E o reajuste era de quanto? Não, é só pegar a variação do... Mas você falou que nós mudamos, nós falei com o Adalberto para mudar o reajuste. Qual o reajuste? Não, é mudar o índice de correção, para ser que estava sem correção. Como foram várias minutas trocadas, ficou sem constar a cláusula de reajuste dos 120 mil. Tá. Mas isso é uma coisa fácil. 150? Não, eu não sei quanto, quanto, quanto dá, não sei, não lembro assim de cabeça, a variação do IGPM. Deve estar em 130, né? O IGPM é em 4, 5% ao ano, mais ou menos. Já, senhor, há quem diga que a eleição sua de 2015 não terminou, que foi uma eleição muito disputada, de muitas provocações, de todas as partes, e que esse ranço que existe, essas divisões que existem no Botafogo hoje, são por conta da sua reeleição de 2015, que foi bastante traumática. Você concorda com isso? Que dali por diante, o Botafogo não se encontrou mais e se dividiu politicamente. E aí é muito comum a gente ouvir a expressão a eleição de 2015 do Botafogo ainda não terminou. É verdade isso? É verdade. Acho que a gente já deve estar no oitavo, o nono turno, e continua eu ganhando a eleição por 5 votos. Por mais que eu tenha, ao longo dos meus 4 anos, tentado levar as pessoas, buscar, não consegui. Isso se acentuou mais, né? Com, assim que eu deixei a presidência, aí a coisa foi, tomou, assim, vultos impressionantes. Teve reuniões do Conselho, que não me deixaram, não me deixaram falar, né? Acusações, fizeram um teatrinho lá, coisas, assim, muito, muito, muito triste. Mas, infelizmente, para estes, né? Não vai ter a estrelinha, vai continuar lá, a Série B vai, vai, nós vamos jogar a Série B, o Ato Trabalhista foi feito, o Refis, nós conseguimos fazer o, o, o refinanciamento das contas do Botafogo, e, largamos numa situação, infinitamente, não dá nem para comparar do jeito que nós pegamos e do jeito que nós deixamos. Então, você concorda, a eleição, infelizmente, concordo, já está no oitavo turno, mais ou menos. O Gerson, vou fazer uma pergunta aqui, espera aí, que eu vou, que eu vou lembrar, que ele pegou, falou do, 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 ah, sobre a história dos 700 mil reais que foi emprestado, quem que sabia dessa dívida? Pediu, na gestão do Dmitri, se pediu 700 mil reais para Adalberto, para que que foi para pagar? E havia um contrato dando os 9% ao Adalberto por conta desses 700 mil, foi esse o contrato? Você tem conhecimento dele? Eu vi o contrato, depois dele pronto, pelo que eu soube, é um empréstimo, isso foi feito em novembro, novembro, começo de dezembro, em que uma das empresas do Adalberto emprestaria o Botafogo, prestou o Botafogo, com vencimento em abril, em abril deste ano, 700 mil reais, e que esses valores foram dados como garantia, as ações do Botafogo, os 9%? Não, dados as ações do Botafogo para garantir esses 700 mil, pelo que eu sei, isso não passou, não passou pelo conselho, até algumas pessoas queriam saber se iam ter, eu pedi a expulsão do Dmitri e do Filipini e por assinarem, acho que o caminho não é por aí, foi feito, foi feito essa dívida, pelas informações, eram para pagar parcelas do ato trabalhista e do, e do, e do refício, e que não, não estou fazendo juízo de valor e nenhuma, nenhuma crítica, né, eu sei que o Adalberto, a Trex, ficou no, a Cavalheiro, porque, pelo acordo que, a gente, está buscando construir, ele, grande parte desses 9%, já seriam, já seriam dele, porque o Botafogo, obviamente, não pagou os 700 mil que, que foi dado em 15 de abril. Duas últimas perguntas para você, você fez uma avaliação sua como presidente do Botafogo, e qual é a sua avaliação como presidente da S.A.? Você acha que foi bem, que poderia ter ido melhor, o que poderia ter sido feito? Eu, estou tomando muito cuidado, quando você é presidente do clube, você tem gestão sobre tudo, agora, na S.A., eu tenho, o meu poder, diminuiu muito, as coisas são resolvidas no Conselho de Administração, eu tenho mais uma função de representar na Federação, na CBF, assinaturas de contrato, do que, efetivamente, no dia a dia, não sou eu que defino o orçamento, não sou eu que, que, que defino onde os investimentos serão feitos, então, é, é completamente, é completamente diferente a função de um presidente do clube, do modelo que a gente tinha, para o modelo de presidente de uma S.A., pois dentro da S.A., ele implementa tudo que foi resolvido e determinado pelo Conselho de Administração, então, é uma mudança muito grande, o poder hoje não é mais do presidente, e sim do Conselho de Administração. Tá, você se acha injustiçado pelo Conselho querer tirar você do Conselho? Você acha que é uma injustiça muito grande que está sendo feita contra você? Não, eu não acho que isso é uma questão política levantada por poucos, né, que, em função dos problemas que tiveram do relacionamento da S.A. com o F.C., se colocaram, colocaram a isso, mas, isso é coisa de pouco, nós tomamos as medidas jurídicas que eram necessárias, que virou um tribunal nazista a condução do ex-presidente do Conselho. Mas eu queria deixar uma mensagem para a nossa torcida. Sobre José Rita, ele, de repente, pode ser aí o CEO, ele está sendo visto com bons olhos para, de repente, ser o presidente do Conselho. E você falou, você disse várias vezes que não é apegado ao cargo. É um bom nome para assumir? Porque ele é economista, é uma pessoa muito... Eu tenho ele como amizade no Facebook, acho que nós não conhecemos ainda pessoalmente, mas é um bom nome. E se ele foi indicado, você deixaria a presidência com tranquilidade? Como é que é isso para você? Bom, esse, José Rita, foi uma grande indicação, como foi do Hermenegildo, do presidente Festucci para compor o Conselho de Administração. É uma pessoa capacitada, tem conhecimento de gestão, claro, seria um excepcional nome, alguém de muita, de muita capacidade. Hoje, ele seria, seria, ele é conselheiro do Botafogo S.A., não sei nem se ele tem tempo, enfim, isso é uma decisão do Conselho de Administração. Agora, Rocha, eu só queria dizer que... Eu queria deixar você à vontade agora, eu quero te agradecer muito pela entrevista, uma entrevista já que passou até um pouquinho das duas horas, o objetivo da WSports nada mais é do que trazer todas as opiniões para que o torcedor possa, da entrevista da Adalberto, da entrevista do Gersinho, da entrevista do Daniel Pita Marques, da entrevista do Dr. Vinícius, tirar o máximo de conhecimento, que é quando você detém conhecimento, você tem poder de decisão nas mãos. Então, acho que foi uma entrevista muito rica do ponto de vista de vários esclarecimentos, e eu quero, vou deixar o Gersinho e vou encerrar o programa com a mensagem dele, agradecer, eu acho que tem uma coisa que envolve eu e o Gerson há muitos anos, às vezes a gente faz uma crítica como jornalista, talvez até o Gersinho não goste, ninguém gosta de crítica, como eu também sou criticado por ser narrador, ou ser criticado por ser apresentador, ou para, enfim, não tem problema, eu acho que quando a gente assume um cargo público, porque é uma diferença, nós não temos vida pública, vida pública quem tem é o prefeito, é o vereador, quem tem vida pública ganha o dinheiro arrecadado pela população, então nós não temos vida pública, nós somos públicos, pessoas públicas, diferente de quem tem vida pública. Então, a gente está sujeito às vezes a críticas, a elogios, e eu e o Gerson já fiz algumas críticas, sempre muito respeitosamente, o Gerson também já expôs o ponto de vista, mas a gente manteve a amizade que já vai para mais de 25 anos. Então, eu quero te agradecer, Gerson, pela presença, pela disponibilidade, pela coragem, algumas perguntas, assim, para quem faz, são duras, imagina para quem ouve, e você respondeu todas. Muito obrigado em nome de toda a equipe da AbriSports, de coração, volte quantas vezes quiser, e aquela câmera é sua para você olhar, e aí não tem tempo, fique à vontade para que você dê a sua mensagem, bote o coração na mesa para falar com o torcedor do Botafogo. Obrigado de coração, Gerson. Eu que agradeço, Rogério, quero cumprimentá-lo, ao João Vítor, ao Moraes, por o Luca, que está ali na produção, na produção do programa, foi muito bom, a oportunidade que eu tive de expor, não quero acrescentar muito mais, quase duas horas aí de conversa, de conversa, mas deixar uma mensagem positiva para a nossa coletividade. O Botafogo é grande, o Botafogo é imenso, por isso que gera tanta confusão assim, mas a gente vai chegar, vai chegar num denominador comum, nós temos uma proposta a ser levada ao Conselho Deliberativo, que acaba com boa parte desses problemas, agora precisa haver a vontade política, que todos coloquem o Botafogo em primeiro lugar e não a vaidade, é a coisa de dizer ah, tem que ser assim, eu tinha razão, não é isso, não, vamos procurar o melhor para o Botafogo, e eu sempre fui soldado no Botafogo, e vou continuar sendo, sei de tudo que eu fiz, tenho a consciência tranquila, eu tenho o sono dos justos, quando eu deito, eu sei de tudo que eu fiz, de tudo que eu fiz por essa equipe, por essa coletividade, doei quatro anos na minha vida, não arrependo, porque o que nós conquistamos foi muito importante, muito obrigado. A você, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência, o programa já está em nossas redes sociais, e amanhã a gente está de volta. Obrigado, fiquem com Deus, uma ótima tarde, uma ótima noite para quem nos vê no canal 9 da NET todos os dias. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma